O projeto social Casa Ágape Albergue Noturno é vinculado à comunidade cristã de Barretos e foi iniciado há três meses, atendendo inicialmente entre oito e nove assistidos por noite. Porém, em razão do excelente serviço prestado ao seu público e com a inserção de um trabalho de acolhimento voltado a prestar apoio a quem chega ao local, atualmente estão sendo oferecidos 20 atendimentos noite, que é o máximo que o projeto momentaneamente comporta. Recentemente, em razão da queda de temperatura, foi necessário improvisar alguns colchões para que mais três pessoas tivessem condições de passar a noite com dignidade, fugindo do frio e se alimentando. E se por um lado existe a preocupação com o aumento nos atendimentos, há também a satisfação de que o projeto é um sucesso, como destacou o pastor Fábio Néder, que explicou como funciona o atendimento aos assistidos. O albergue noturno foi resultado da necessidade, então foi um projeto adequado à necessidade do nosso dia a dia. Então nós começamos a perceber que eles não tinham apenas uma necessidade de alimento, eles tinham também uma necessidade de um teto. E, em contrapartida, o albergue nos deu a oportunidade de trabalhar a autoestima, de poder ajudar eles a entender o momento que eles estão vivendo. E muitas vezes a família mesmo já desistiu deles. E você vê, quando você conhece caso a caso, que todos eles têm família. São pessoas que têm alguns casados, outros pais, então é uma necessidade e foi a nossa necessidade. Além de acolher os assistidos, também é realizado no projeto social Casa Ágape o programa Amor que Liberta. E o seu conteúdo e alcance também foram comentados pelo pastor Fábio Néder. Essa parte, Mazinha, é a parte melhor. Nós temos um projeto que chama Amor que Liberta. E o Amor que Liberta, ele trabalha, assim, fundamentos, sabe? É um projeto que leva a pessoa a refletir, sabe? É um projeto que resgata vidas. E isso é gratificante. Por conta que esse trabalho hoje, eu poderia te dizer, assim, que o índice de recuperação hoje, gera e bate em torno dos 80% das pessoas que passam por aqui. Nós temos pessoas hoje que estão aí internadas em casas de recuperações durante o Brasil aqui, ó. Que próximo, Casa do Oleiro, Mato Grosso, São Paulo, Campinas. São pessoas que passaram por aqui. Passaram pelo Amor que Liberta. Tomaram uma decisão, sabe? Então essa é a parte gratificante. Esse trabalho é fantástico. O encontro Amor que Liberta acontece todas as terças-feiras, às 20h, enquanto que o albergue, que conta com cinco equipes de voluntários e não recebe nenhum recurso dos cofres públicos, se coloca à disposição para doações por meio dos telefones 9 88 13 35 71 ou 9 88 13 35 72.